Bitcoin corrigindo aí no final de semana, buscou a casa dos 64.800 dólares, uma região de interesse, como eu comentei com vocês na última análise, é uma região aqui interessante, fiz uma pequena exposição para o Bitcoin, mas estou cauteloso aqui agora no curto prazo, vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo nesse momento, acho que o Bitcoin poderia ir ainda um pouquinho mais abaixo, está em regiões de resistência com algumas divergências aqui importantes. A gente também teve o fechamento aqui semanal, caras, que não foi muito bom, vou comentar para vocês aqui também esse dojizinho aqui, para mim é um sinal aqui também importante prestar atenção, candle que mostra indecisão do mercado, que a gente tem que ficar de olho. Também vou comentar obviamente sobre a dominância, SP500, tudo que a gente tem que prestar atenção aqui agora no curto prazo, para essa semana, para o Bitcoin, beleza? Então antes de mais nada, caras, não se esqueçam aí de apertar esse botãozinho do like, vai embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, é muito importante mesmo para apoiar os conteúdos do canal, não deixe de compartilhar essa análise para mais amigos, se você puder também me inscrever no canal e ativar as notificações, seria muito importante para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, fechou? Agora aqui no grupo Discord, pessoal, a gente corrigiu alguns bugs aqui no sistema, então se você for afiliado aqui do canal, em termos de corretoras, se você estiver operando aqui nessas corretoras aqui, tanto como a Bybit, ou se você quiser migrar a sua conta Bybit também é possível, você pode migrar a sua conta Bybit aqui clicando no botão registrar-se. Então se você não está participando do grupo VIP ainda, se você já é afiliado, está operando em uma dessas corretoras aqui com afiliação do canal, você já pode pedir seu acesso vitalício aqui no grupo VIP do Discord, tá bom? Então clica no botão aqui registrar-se, verdinho, depois vai aqui na Bybit ou qualquer outra corretora que você está operando e conecte a sua conta. Vou dar os recados aqui, caras, vamos entrar direto no Bitcoin, que deixou esse 2Gzinho aqui no semanal, tá? Um candle aqui que mostra a indefinição, tá bom? É um candle que mostra que o mercado está indeciso para onde ir aqui, se a gente vai romper a região do 74 ou vamos perder aqui esse fundo do 64, tá? Então nessa briga, nesses dois ranges aqui importantes, tá? Para o Bitcoin, então a gente vai provavelmente aqui nessa região, pessoal, dar uma lateralizadinha, tá? Antes de fazer essa decisão importante, tá? Ao meu ver aqui, tá bom? Bitcoin já buscou mais zoninha de compra aqui em tempos gráficos menores, eu vou mostrar para vocês. Só que eu estou cauteloso, porque temos algumas divergências aqui também, tá? E temos bastante resistência acima para o Bitcoin, né? Na região de 70 mil dólares, que o Bitcoin não conseguiu passar aí no final de semana, tá bom? Na sexta-feira, inclusive, ele deu um pumpzinho ali e não conseguiu passar na região de 70 mil dólares. Acho que foi sexta ou sábado ali, que eu acompanhei no final de semana, e bateu na região de resistência, tá? E não está dando entrega à dominância, apesar de várias altcoins subindo aí, Solana bater na casa 200 dólares Solana, pessoal. Incrível! A dominância, ela não está mostrando aqui muito fraqueza, não, na minha opinião, tá? Está aqui numa região, briga feia, querendo subir nesse momento aqui, inclusive, ó. Com o Bitcoin dando essa corrigida aí, com a dominância subindo, é um bom sinal aqui para o Bitcoin, tá bom? É que a boca de comentar sobre isso também. Mas vamos voltar aqui no Bitcoin, então, ver o que está acontecendo aqui em tempos gráficos menores, tá, caras? Bom, o Bitcoin rompeu essa cunhazinha aqui para baixo, comentei para vocês que é uma zona perigosa aqui, né? A gente estava realmente nessa cunha aqui, quanto mais aproximava aqui nessa região de 75 mil dólares, mais perigoso ficava, a gente rompeu para baixo. E é o seguinte, caras, puxando aqui, vamos pagar essa cunhazinha aqui agora, já está definido, já sabe o que aconteceu. A gente sabe que é o seguinte, nessa zoninha que a gente pegou já a próxima região de sobrevenda, no 4 horas, tá? Mas o que me deixou animado a fazer compras aqui nessa região foi as divergências numa hora, tá? Então tivemos divergência numa hora do RSI. Tem vários pontos aqui importantes, ó. Tivemos aqui, né, e tivemos aqui também, tá bom? Então quando se aproximou do RSI ali de 4 horas, né, do sobrevendido com a divergência bullet no RSI de uma hora, aqui mostra já o sinal que o Bitcoin poderia fazer um fundinho local, tá bom? Contudo, estamos tendo uma divergência aqui agora, essa divergência numa hora que eu estou fazendo com vocês, ó. Divergênciazinha aqui, ó. Fundos mais baixos no Price Action com fundos mais altos no RSI de uma hora, tá bom? Então isso aqui, próximo de zonas do RSI de sobrevenda, a gente tem, então, o Bitcoin buscando um fundinho aqui local, tá? No diário, pelo menos, aqui. Só que contudo, cara, a gente está tendo aqui agora também, já nessa região, ó, por isso que fiz uma parcialzinha aqui nessa zona também. Aqui eu acabei não comprando, tá? Honestamente, aqui também não vendi aqui, mas aqui fiz uma compra, né? Aqui agora fiz uma parcial porque a gente tem uma divergência bearish aqui no RSI, ó, tá? Nessa regiãozinha, tá bom? Então a gente tem aqui, topos mais baixos do RSI no Price Action com topos mais altos no RSI de 4 horas, tá? Então isso pra mim é uma divergência bearish aqui, escondida. Inclusive aqui tem a tabelinha do RSI pra mostrar pra vocês aqui, ó. Então a gente tem topos mais baixos com RSI mais altos, ó. Então aqui é uma divergência escondida no RSI, que é exatamente essa aqui, pessoal, tá? Então o que está acontecendo pro Bitcoin nesse momento ali, tá? Então isso mostra que esse movimento aqui que o Bitcoin fez não está muito forte. Eu fiz uma parcial pra poder garantir, tá? Pra poder, inclusive, avaliar de comprar mais abaixo se o Bitcoin der essa oportunidade, tá? Mas nesse trade aqui, obviamente, pessoal, a gente tem que saber que a zona que tem que ficar de olho é a região de 59 mil dólares, tá? E é o stop se você quiser comprar o Bitcoin nessa região aqui, tá bom? Então se você está de olho pra comprar, fazer compras do Bitcoin nessa zona aqui, tá? O stop que você tem que colocar, trabalhar, é, de fato, essa zoninha aqui, ó. Você tem que botar o stop aqui nessa região dos 59 mil dólares, tá? Essa região de volume, esse que é o volume aqui, é o stop pra você trabalhar. Então quanto mais o Bitcoin se aproximar dessa zoninha aqui, ó, dessas zonas aqui, quanto mais se aproximar dessa região aqui, melhor o nosso retorno, né? Melhor o nosso risco retorno, tá bom? Então o tradezinho que eu estou de olho pro Bitcoin nesse momento, por enquanto aqui, tentar montar uma posição comprada o mais próximo possível dessa região, desse ponto de stop aqui, tá? Pegamos liquidez no high block, nessa regiãozinha aqui, ó, vamos puxar aqui o de 7 dias. Aqui, ó, pegou uma liquidezinha aqui nessa região aqui também, que eu tinha mostrado pra vocês no último vídeo. Tá, então temos liquidez forte aqui na região de 75 mil dólares, tá? Vamos dar uma olhada aqui, as P500, caras, por enquanto aqui, né, ela não rompeu aqui, né, pra baixo, né? Então assim, tá, ó, subiu forte aqui, na verdade, tinha esse gapzinho pra cima aqui, as P500. Abriu em alta aí hoje aqui, na verdade, com até volume considerável aqui, interessante. Então realmente subiu forte aqui esse P500 nessa região, tá? Só tem que acompanhar aqui de novo, pessoal, essa região aqui dos 5 mil pontos, tá? As P500 perdendo 5 mil pontos, a gente pode ter problemas. Começar a romper aqui os 5 mil e 200 pontos, tá? Daí é um sinal positivo pra esse P500, desde que não desse divergências aqui fortes, né? Deixa eu ver o diário como é que tá aqui a situação. Também tá fazendo uma deriva aqui também, o RSI a gente pode ver aqui, ó, subindo, fazendo... O RSI cada vez fazendo topos mais baixos, né, no RSI, 4 horas, tiver uma moedinha também, 4 horas parecido também, ó. Com várias divergências aqui em tempos gráficos diferentes, pessoal. No diário, 4 horas, semanal, tirar uma moedinha. Semanal não tem divergência, princípio. Mas no mensal temos uma baita divergência no RSI. Estamos na região de resistência aqui agora na SP500. Conforme eu comentei com vocês nas últimas análises, quem não assistiu aí, a SP500 fez várias divergências aqui no RSI no mensal e todas as divergências aqui foram com correções aí de pelo menos 15%, tá bom? Então, a gente tá aqui agora numa região de briga forte, tá? E podemos ter correções a qualquer momento na SP500, tá? Então, bote seus alertas na região dos 5 mil pontos. A SP500 perdendo 5 mil pontos pode ser um sinal, na minha opinião, bastante pessimista, bastante ruim pelos mercados aí. Poderíamos dar início pra correções mais severas, tá bom? Rapidamente, que o Ethereum aqui tá acontecendo. No Ethereum tivemos correções também aqui interessantes. No semanal tivemos um candle aqui também um pouco chatinho, né, uma correçãozinha. O candle aqui não foi um doji, né, mas tentativa de doji aqui nessa região. Então, o Ethereum, vamos poder ver a zona de suporte e resistência pro Ethereum também aqui, tá, pessoal? Mas realmente a dominância subindo assim é perigoso, né, pro Ethereum ali. Talvez você tenha buscado um topinho aí. O Ethereum que buscou a região dos 4.100 pontos aqui. Puxar aqui então a zona de suporte e resistência aqui do Open Interest, tá? Ó, deixamos uma galerinha presa aqui também em cima, ó, nessa região. Então tá realmente tenso aqui o Ethereum nessa zona aqui, pessoal. Temos duas regiões de resistência aqui, ó. Tem gente presa aqui nessa região e aqui também, tá? Então esse é o ponto importante. E suportes pro Ethereum forte aqui, temos suporte só aqui embaixo, ó, nos 3.000 dólares, né? Então realmente tá tenso. O ETH tá tenso aqui, cara. Vamos puxar aqui também o RSI pra dar uma olhadinha que tá acontecendo. Tempos grafos menores. Também não temos divergência no 4 horas, tá? Também buscou uma zona de Fibonacci, que interessante, o ETH, tá? Nessa região aqui, ó, topo fundo. Fundo topo aqui, a gente buscou a zona de 0.800, abaixo do 0.800, na verdade. Corrigiu bastante, tá? O Ethereum. Só que ele realmente tá tenso aqui, tá? Com muita gente presa acima. Então aquelas duas zonas são zonas de resistência, conforme eu mostrei pra vocês aqui no Open Interest, tá bom? Tivemos que ter uma divergência aqui numa hora, podemos dizer aqui, né? Mas ao meu ver, cara, você tem que ficar de olho no 4 horas aqui pro Ethereum, tá? Se o Ethereum formar uma divergência no 4 horas aqui no RSI, pode dar uma abordazinha de compra, tá bom? A gente poderia testar, buscar aqui um trade em favor da tendência aqui, né? Então, pra mim também, aqui é um ponto de estopar o Ethereum. Quanto mais próximo dessa região aqui também, melhor fica o nosso trade, tá? Fazendo fundo mais baixo no RSI, no Price Action aqui. Com o RSI fazendo fundos mais altos, pessoal, a gente pode ter um trade em favor da tendência aqui no Ethereum, tá bom? Então eu estou de olho nessa divergência aqui no 4 horas. O Ethereum também fez uma divergência bearish aqui, ó, no 4 horas também. Uma divergência escondida com topos ascendentes aqui no Price Action, com topos ascendentes no RSI, tá? Então lembrando, isso aqui é uma divergência escondida, bearish aqui, que formou tanto no Bitcoin como o Ethereum, tá bom? Então pra mim não seria de outro mundo se o Ethereum for buscar mais abaixo aqui e o Bitcoin também, tá? Só que quanto mais próximo disso aqui, tá? Mais próximo dessa região aqui, ó, maior a gente tem o nosso trade a favor da tendência. Mas maior o risco de retorno, tá, pessoal? Vamos ver se tem liquidez então pro Ethereum nessa região mais abaixo. É um pouco afastado aqui essas zonas de liquidez, né? Aqui nos 3.200 dólares. Deixa eu ver aqui. 3.200 dólares. Praticamente mesmo fundo, fundo aqui, né? Tá um pouquinho afastado. Mas tem liquidez acima, tá? Então pra mim, o Ethereum não perdendo esse candle aqui, ó, não perdendo essa região dos 3.200 aqui, ó, 3.000 e... Tá safe, tá, cara? Na minha opinião, isso aqui pra mim é o ponto também de estopar o Ethereum, tá? Só começou a perder as zonas de 0.68, né? O Ethereum realmente tá tenso aqui nessa região, mas acho que ele pode dar a portidade de crescente de trade ainda a favor, tá? Beleza. Solana, 2.03 dólares aqui, né? Então vamos dar uma olhada o que tá acontecendo aqui que tá impressionante, hein, caras? Assim, o volume que deixou aqui também, né? Pegando os 9 dólares aqui, deixou muito volume. É, cara, passou de 0.68, tá com uma cara que queria romper esse topinho aí, a Solana mesmo, né? Topinho anterior, né? Quanto mais sobe, mais dinheiro FTX tem pra pagar a gente, caras. Simplesmente romper o que deu 0.68, tá? Impressionante, Solana, tá? Se eu tivesse, em vez de ficar bullying com o Bitcoin, comprado Solana aqui, né, pessoal? Meu Deus, né? A Solana desse fundo aqui subiu quanto, cara? Subiu praticamente que 2.400%, tá? Bizarro, Solana. E é uma blockchain que é bizarro, né, cara? Se a blockchain tava o tempo todo, dá problema e o pessoal comprando isso aqui. É muito movimento, é um movimento bem bizarro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente tem suportes pra ela aqui. O suporte mais forte pra Solana tá muito afastado, na minha opinião, né? Só corrompe pra cima aqui também esse canal, ó. Faz um pivôzão de continuação aqui. Suportes que a gente tem, suportes pra Solana só que é assim, pessoal. 150 dólares aqui, 150 dólares sem suporte aqui, tá? Antes disso, a gente não tem muito suporte pra Solana não, hein? Mas shortar aqui não tem sentido nenhum shortar, né, cara? Não tem nenhum volume, nada aqui do tipo, né? Não tem o que fazer na Solana. Infelizmente, não tem o que fazer, tá? Vamos ver a Link, então, caras. Vamos ver a Link aqui. Link fez uma boa compra nos 17 dólares ali, né? É começar a perder esse que seria péssimo pra Chainlink, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá no suporte aqui agora, segurando o suporte a Chainlink, ó. Tá na zona de suporte agora nesse momento, tá, pessoal? Então, Chainlink eu faria de olho pra comprar, no caso, aqui nessa região que eu se encontra, né? Apesar de que não tenha tanto volume. Muito volume mais acima, que ela fez um topinho, ó. A compra aqui fez um topinho aqui nessa região. Ó, pegou essa liquidez também aqui em cima, né? Mas tinha muita liquidez nessa região aqui também, tá, pessoal? Quem viu aqui, ó. Mostrei por esses três meses, se não me engano, aqui, ó. Ficou análise da Chainlink no passado. E mostrei que essa região que tinha muita liquidez pra buscar, ó. Então, aqui fez uma boa compra na Chainlink, ó. E aqui é uma região pra realizar, ó. Tá vendo, ó? Tá, então usa o Highblock pra você ficar de olho nesses anos de liquidez, tá? Então, fiz uma parcial aqui, né? Realizei a Chainlink total aqui, né? Achei que ela fosse mais longe, inclusive. Então, assim, cara. Da meu ver, a Chainlink, por enquanto. Não perdendo 17 dólares ali. Esse último fundo ali. Eu acho que tá safe, hein? Então, cara, as minhas peças pra vocês por hoje, tá? Qualquer coisa aqui, eu volto com vocês no YouTube. Tô aqui em viagem, aqui num lugar bem roots, aqui na Praia do Rosa, nesse momento. Tá? Um abraço, a gente se vê, dependendo da boa versão do preço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.